A Serra do Rio do Rastro, aqui na SC390, em Lauro Miller, vai estar fechada neste final de semana, porque vão fazer o Rio do Rastro Marathon 2024, um espetáculo de uma corrida que é uma das mais tradicionais e famosas do estado. A interdição vai impactar também o trânsito do Bom Jardim da Serra. Atenção, a Serra vai ser fechada já no sábado, para o trânsito de veículos das 6h30 da manhã ao meio-dia, e já no domingo a interdição vai ser das 6h da manhã à 1h da tarde. Os pontos de fechamento da Serra vão ser nos quilômetros 416, no acesso ao Mirante 12, e em frente ao posto da Polícia Militar Rodoviária. Atenção é dobrada.